E o status desse programa continua sendo mantido em altíssimo nível, é lógico. Quando a gente tem convidados como Cristiano Torloni, por exemplo, que maravilha, yes! Você não é boa de memória não, né, Cris? Não, a questão de memória, na verdade eu sou péssima, esse departamento da memória é um departamento que tem que ser exercitado e treinado, porque como toda boa aquariana, eu faço confusões, assim, originais. Tipo quem? Eu sempre fui uma grande romântica, né? As pessoas que entram na minha vida, eu adoro presentear, surpreender, eu acho que isso faz parte também do ritual do amor, né? E os aniversários são oportunidades maravilhosas, tem gente que odeia aniversário, né? Você só vai descobrir depois se a pessoa detesta aniversário. E eu adoro aniversário. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu promovia, assim, aniversário, surpresa e tal, e eu tava no meu segundo casamento. Eu sei que a Cris é ela, pensou, tava no meu, parece o Silvio Santos, era meu casamento de número dois. Exatamente. Exatamente, eu fui fazer a conta pra não errar, porque essas coisas também fica feio errar. E aí resolvi fazer uma festa linda, de aniversário, gostosa, aí fui chamando. Mas pra você, a festa de aniversário pra você? Não, não, pra mim não, você não dá uma festa de aniversário surpresa pra você, né? Se você conseguir fazer isso... Tem gente que faz, Cristiano, você não sabe o que já passou por esse programa. Tem gente... Meu pai já me convidou pra festa surpresa dele. Ele falou, estão organizando, eu já vou te convidar, finge que eu não sei de nada, eu já descobri logo de cara. Então eu já sei, eu sou... E é bom, porque é bom que você avise isso pra pessoa já saber, pra você fingir surpresa, oh, aquele grito e tal. Mas você tava organizando a festa surpresa pro seu conge do seu 02, tá bom. Daí fiz tudo, eu organizei assim, um buffet maravilhoso, ele gostava muito de jazz, aí botei uma pequena banda de jazz bacana também. E aí finalmente peguei a minha agenda telefônica, que na época você ainda tinha agenda telefônica, e saí convidando, letra A, B, C, D, E, F. Até quando cheguei no Emmy, liguei pra uma querida amiga, na época, Marília, Pera. Liguei pra Marília, falei, Marília, olha, vou fazer organizar aqui a festa pro Eduardo, bacana, tal. Ela falou, nossa, mas você tá organizando com tanta antecedência assim. E eu falei, não, meu bem, agora semana que vem. Ela falou, você tá louca, é mês que vem. Eu falei, Marília, claro que não é mês que vem. Eu falei, Marília, claro que não é mês que vem. Tenho certeza que não é. É tão vazio, né? Sei que não é. Ela falou, você tá absolutamente errada. E eu namorei com o Eduardo, eu sei que é o aniversário dele, mês que vem. Aí eu falei, Marília, o que eu vou fazer? Ela falou, nada, você também é aquariana, ele vai te perdoar, com certeza. Eu falei, mas não tem como desmarcar tudo, já paguei tudo. Tô na letra M, não dá pra voltar, é mais fácil seguir adiante. Não teve jeito. E já tava no final mesmo. Então, na verdade, foi uma festa de desaniversário. Ganhei uma bronca, porque, na verdade, como é que você consegue errar tanto? Mas eu já errei outras vezes. Eu, assim, eu, desde criança, eu chego um dia antes ou um dia depois dos aniversários. Uma vez, no aniversário da Glória Pérez, eu e o Vitor Fazano chegamos um dia antes. Uma cesta, flores, bebida. Eu sou péssima. De criança, eu ia pra festa, em clubes, toda arrumadinha, bonitinha. A festa tinha acontecido um dia antes. Você, mas você deu a festa um mês antes, mas aí foi surpresa de aniversário? Ou você contou pra ele e falou, olha, vou te antecipar aí uma cena? Porque é uma surpresa que mata do coração. Porque no dia do teu aniversário, você entra em casa, 40 pessoas fazem surpresa, você fala, tá bom, um mês antes, todo mundo faz surpresa, você se joga no chão, você tem um infarto, você acha que é sequestro, assalto, que estão levando tudo da tua casa. Você sabe que o Eduardo era psicanalista, então eu achei melhor contar logo. Porque aí ele já aproveitava e botava no combo do casamento, entendeu? Pra entender por que eu tava comemorando um mês antes do aniversário dele. Talvez fosse um sinal que não fosse durar até o mês seguinte, então eu já tava resolvendo um mês antes.